E aí, pano de marombeiros, meu nome é Melhor Araújo, cara e rapaziada, antes de eu começar esse novo diário aqui, tem alguns avisos que eu queria dar. O primeiro é que vocês pediram muito pra aumentar o tempo dos diários, então isso aqui é um teste, eu fiz um diário um pouco maior, com mais informações, então se você gostou, já esmaga o gostei aí pra tu saber que você realmente curtiu. O segundo aviso, cara, é que no final desse vídeo eu tenho uma mensagem muito importante que eu queria falar pra vocês, eu precisava falar na verdade, então assiste até o final e se você concorda, não deixe de esmagar o gostei também não e comentar aí embaixo o que você achou. E o terceiro, cara, é que eu tava duas semanas aqui sem postar no canal porque tem esse computador aqui, cara, que é o que eu editava, acabou dando problema, ele estragou. Mas não tem problema, cara, porque meu novo computador chegou e agora eu vou finalmente poder editar, se demorar 12, 13 horas pra renderizar um vídeo, os vídeos aqui vão até sair mais rápido agora. Agora tudo já voltou ao normal, espero que vocês curtam esse vídeo aqui, não deixe de esmagar o gostei pra eu saber que você gostou, roda a vinheta e vamos começar. E aí, bando de marombeiros, rapaziada, começando mais um diário aqui, olha aqui, olha que horas são, ó. São meia-noite e 31 agora, acabei de receber a ligação de um amigo meu, tava indo treinar agora, que ele tá com o carro quebrado aqui próximo e eu vou ter que ir lá buscar ele. Detalhe, aqui tá um frio terrível, daqui a pouco eu tenho uma viagem de trabalho e eu vou ter que ir lá buscar ele de moto, porque o meu carro não tá aqui hoje. Vamos lá buscar o Leandro, Renan? Vamos lá buscar o Leandro? Bora? Vamos, vamos lá buscar o Leandro, mano, isso aí. Safara, fica dormindo enquanto eu vou lá, tá? Vem cá. Vou te falar um negócio, sejam amigos como eu sou, porque ó, tá chovendo, o meu carro não tá aqui hoje, que eu emprestei o meu carro, a minha moto tá limpinha. Tá limpinha ou não tá? É, tá limpinha. A minha moto tá limpinha. E eu vou lá buscar meu amigo de baixo de... Ah, do céu, cara, pra que que esse desgraçado foi me ligar, mano? Meu Deus, parceiro, eu acho, é pouco, porque quando eu fui vender o meu Cruze, eu quis vender pra ele, ele não quis. Aí pegou essa carroça aí, ó, só dá problema, toda semana o carro quebra. Bora, filha, acelera que vai treinar. Pra acabar de ferrar tudo, vai passar... Pra acabar de ferrar tudo, vai passar a madrugada em claro. Tem que trabalhar amanhã, tá quase tarde amanhã, né? Tá quase tarde amanhã, né? Tá tarde porra nenhuma, nove horas tem que ir trabalhando. Ah, nove horas da tarde não? Porra, vou acordar... Você acorda de tarde, que horas você acorda? Quatro e meia da manhã eu tô saindo de casa, rapaz, você tava falando. Hoje é esse treino de corte, rapaziada. Então, salvamos. Que eu tô com disposição, o cara tá aqui bocejando, pô. Tá nessa maré de azar, cara, treina que passa. Tá na merda, né? Um braço capeta. Bom, rapaziada, chegamos aqui. Treino hoje vai ser de costinha, de rapidinho. Até porque eu não tenho muito tempo. Então, que horas? Meu celular tá ali perdido. Então, mais ou menos, acho que eu moro da manhã. Mais de morro. Já são mais de morro da manhã, eu tenho que acordar daqui a pouco pra treinar. Pra treinar não, pra viajar. E vou mostrar pra vocês quais são os principais exercícios aqui. Não vou me alongar muito, vou falar um pouco sobre os exercícios. Tô descalço mesmo. Tô descalço porque hoje também tenho que treinar panturrilha. Então, vambora. Vamos começar aqui. Vai, Fran, comece. Rapaziada, como eu falei, você vai ver que esse treino é um treino muito rápido. Só que ele vai ser muito intenso também. Como eu quero focar na dorsal, no miúdo de costas ali, você vai reparar que a gente vai fazer muitas remadas, muitas puxadas. E até parece que é um treino um pouco repetitivo. Mas não é, não. As séries de todos os exercícios vão gerar de 4 a 5 séries, de 12 a 15 repetições ali. Você vai ver que eu vou brincar em alguns momentos do vídeo sobre as repetições. Mas até você travar ele, seria o ideal. Ou seja, até a falha no caso. Cara, eu tinha que ter gravado aqui agora. O cara fez 9 repetições, morrendo na nona. E falou que fez 10. 10. Toda vida é assim. Toda vez que a gente treinar junto é assim. O cara faz sempre menos e fala que fez mais. 10. 10. 12. Ah, vai. Confere. Passa aí. Não adianta, irmão. Não tem essas confere, não. Quantas eu fiz? Quantas eu fiz? 12. Ah, tá. Quantas você fez? 10. 9. Você fez 9. 9. 10. Você fez 8 repetições, parceiro. 8? Cara, tu é muito ladrão, cara. Na moral. Na moral, não dá pra... Tá passando vergonha. Tô parado, meu. Agora a gente vai fazer aqui remada unilateral na máquina. A gente vai fazer aqui, ó. Com o pegador do triângulo mesmo. Quando ele começar com essa mão aqui, ele vai botar pegada de dentro do triângulo. Você vê que fica mais reto ali, ó. Vai, só executar. Uma dica que eu poderia te dar aqui, cara. Mas não só pra aqui. Pra todos os exercícios de qualquer músculo que você for treinar. É tentar sentir o músculo ao máximo possível. Existe, entre aspas, um padrão pra ser executado. Só que você precisa achar a melhor forma de executar. A melhor forma de sentir o músculo. Porque varia de pessoa pra pessoa. Deixa eu alongar mais a adoção. Bora. Deixa um pouco mais pra trás no banco. Aí. Alonga. Vai. Bora. Vamos. Alonga bem. Vai. Vai. Segura. Boa. Encolha as capas. Não. Agora encolha. Encolha. Encolha pra trás. Sem virar o tronco. Aí, ó. Bora. Sem virar o tronco. Bora. Curta. Boa. Sem virar o tronco. Boa. Você vai reparar aqui também, cara, que alguns exercícios nem parecem que estão pegando muito. Mas vai por mim. Essa forma calma, concentrada de executar, pega e pega muito, cara. Quando você terminar esse treino, se você for repetir ele, reproduzir, você vai sentir um pump tão travado que você vai sentir um dos caras mais fortes do universo. Porque suas costas ficam muito, muito largas. Até aqui embaixo dele, ó. Meu Deus. Eu comecei o meu off-season faz mais ou menos um mês, um mês e meio. E você tá vendo nesse treino que eu tô fazendo movimentos bem concentrados, cargas nem tão altas assim. E isso foi nesse treino específico. Porque os meus treinos agora, eles estão com cargas maiores, menos repetições. Tão voltado um pouco pra força. Voltado um pouco pra correção de pontos fracos no carro. Rapaziada, terceiro exercício aqui, ó. Um pouquinho de remada. Fechada. Lá no alto, segura. Volta. Bom, ele já acabou. Porque ele faz cinco repetições só. Ele faz cinco repetições só. Ele faz cinco repetições só. Então a gente já acabou. Agora eu vou fazer pra vocês verem como é que funciona, beleza? Esse exercício aqui, cara, eu arrisco a dizer que é um dos exercícios que eu mais gosto de executar quando eu tô treinando costas. Por eu já estar pré-exaurido dos outros exercícios, eu sinto uma dor, uma contração aqui muito maior do que nos outros. Mas esse exercício aqui, o que eu quero dizer é que demanda menos esforço pra eu sentir ele trabalhar muito. E, cara, eu sinto trabalhar demais quando eu faço essa puxada aqui. Pronto. Como eu falei que era um treino bem rápido, a gente já tá terminando ele aqui. E pra finalizar, a gente vai fazer um bisete agora. A dica que eu dou pra você aqui é prestar bem atenção na angulação, na rotação do seu cotovelo aqui. Por quê? Tem muita gente que aponta o cotovelo, deixa o tronco muito pra trás e aponta o cotovelo lá pra trás. Tira, assim, o foco da dorsal, que no caso, como eu falei, é o que a gente tava querendo atingir aqui. Então, se você conseguir dar uma rotacionada de leve pra frente com o seu cotovelo, ao invés de puxá-la pra trás, você vai travar muito mais rápido, você vai jogar atenção praticamente toda na sua dorsal, atinge muito mais a área que você quer atingir, que no caso aqui é a dorsal. Aí pronto, você faz aqui de 12 a 15 repetições, se você conseguir, solta daqui sem descansar nenhum minuto, você já vai lá pro outro aparelho pra finalizar o exercício. E aqui você vai reparar uma coisa que muita gente não faz, que é essa diferença de angulação do início do movimento até o final. O propósito dessa mudança de angulação é manter o máximo de tensão possível no músculo do começo até o final do movimento. O certo é que você vai fazer todos aqui. Tá fazendo o que dá. Ah, rapaziada, a gente fica brincando, zoando, mas ó, são 2h13 da manhã. Não é qualquer um que vem pra academia 2h13 da manhã treinar porque tem que fazer. Eu daqui a pouco tenho uma viagem, vou chegar em casa, só vale tempo de fazer uma refeição, tomar um banho, pegar as coisas e partir. Mas tamo aqui pagando, tem que ser pago. Se isso não te motiva, cara, eu não sei o que poderia te motivar. Então, rapaziada, eu falei pra vocês que eu tinha viagem. Aqui, ó, a hora aqui, ó. Nem dormi ainda, ó. 4h50 da manhã. Antes de eu ir, cara, sei que eu vou ficar ferrado. Então, vou tomar, vou fazer um combo aqui, pera aí, deixa eu agitar aqui. Vou fazer um combo aqui, uma cápsula de cafeína, tem 420 miligramas. Duas cápsulas, duas cápsulas de arginina e duas cápsulas de, aqui ó, foca, 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 foca. Alanina. Agora é só esperar bater e partir. Sem brincadeira, cara, esse combo da Groove, cara, dá uma onda forte do caramba. Difícil demais você conseguir dormir. Olha, moleque. Fui, né? Ó, 10h25 eu tô aí. Fui. Aí, cara, deu ruim ali, ó. Aquele casal ali tava esperando o embarque e o atendente simplesmente fechou o embarque antes que eles pudessem entrar. O cara tá puto ali, arrumando maior confusão ali agora. Rapaziada, acabei de chegar, pera aí. Aqui. Acabei de chegar em Curitiba, cara, conheci um cara sensacional no voo, um cara que acompanhava o vídeo. Era o cara que acompanhava o vídeo, o Diogo era o nome dele, cara sensacional. Foda de fazer o que eu faço, é isso aqui, ó. Conheci o Diogão aqui, lá no voo. É Diogo, né? Tô certo, né? Tô certo. Tá vendo aí? Vem trocando altas ideias aqui, cara. Agora daqui a gente vai pra última parada que é a Cascavel. De lá, resolver a reunião e daí pra cá. É só voltar pra casa, terminar, tentar pelo menos descansar, ver como que eu vou fazer pra manter a dieta hoje. Porque até agora não tem zero refeição pronto. Vambora. Bom, rapaziada, tô aqui na rua mesmo, acabei de encostar o carro. Nem cheguei em casa ainda, acabei de chegar de viagem. Hoje foi um dia extremamente cansativo, tive que pegar quatro aviões, passei o dia inteiro em reuniões. E numa reunião que eu tava hoje, cara, eu recebi uma notícia. E o que eu gostaria de falar aqui não é nem sobre o que aconteceu em si, mas sobre como refletiu, sobre a postura que eu tô vendo de algumas pessoas em relação ao que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tava numa reunião hoje de trabalho, e no meio da reunião eu recebi a notícia de que o Dallas McCarver tinha morrido. Pra quem não sabe, o Dallas McCarver tem 26 anos, ele é um dos competidores do Mr. Olympia na categoria Open. E eu, assim, na hora que eu recebi, eu parei a reunião, comecei a mandar mensagem pro pessoal, pra saber se isso era verdade ou não. Quem acompanha o esporte sabe o quão importante isso é, saber se a notícia é verdadeira ou não. Até porque, como eu falei, o Dallas tinha 26 anos só, ele tava no ápice da sua carreira. Ele era uma promessa muito grande pro fisiculturismo. E acompanha quem é apaixonado por isso, quer saber se foi verdade ou não. Pra minha surpresa, isso era verdade. Eu liguei pro Júlio Balestri, o Júlio não sabia o que tava acontecendo ainda. Eu mandei mensagem pra um monte de contatos meus, e depois o Júlio acabou me ligando, falando que realmente o Dallas tinha morrido. A gente não sabia a causa ainda do que tinha acontecido. Tinha muita gente falando que era por causa do excesso de esteroides. Como quem acompanha sabe, normas de clássica agora já passou por algumas complicações em relação à saúde, tava com problemas de respiração. Quase desmaiou em cima do palco. E tem outras pessoas falando, pessoas próximas até do Dallas. O que aconteceu foi o engasgamento. Olha só, independente do que aconteceu, o que eu queria falar, cara, é que esse é o tipo de momento, eu não ia fazer um vídeo sobre isso. Eu prometi pra mim mesmo que eu não falaria sobre o acontecido. Como eu vivo trazendo notícia pra vocês da gringa aí, eu coloquei na cabeça que eu não ia trazer, cara, por um motivo. Respeito, cara. Esse é o tipo de coisa que, beleza, aconteceu, a gente não tem muito o que fazer. E a gente também não tem que ficar dizendo, ah, mas morreu porque tava tomando muito esteroide. Ah, morreu porque tava injetando muita coisa. Ah, porque ele morreu, foi o excesso de esteroide. Independente disso, cara, a gente tem que colocar na cabeça que é de uma morte que a gente tá falando. É de uma vida que se encerra, de uma família que tá desolada porque perdeu o filho, o primo, o irmão. Independente da causa, nesse momento, pelo menos, a gente não tem que ficar postando e falando que foi por causa do excesso, por causa daquilo. Espalhando, até negativando em si, não só a imagem do fisiculturismo, né? Ou seja, qualquer outro esporte for, mas negativando em si a imagem da pessoa, cara. Tentando atribuir uma causa àquele ocorrido, pedindo pra que os influenciadores, as pessoas comentem. Igual eu recebi muitas mensagens falando, cara, comenta, por favor, sobre a Dallas McCarver ter morrido por excesso de esteroides. Cara, ninguém sabe se foi por excesso de esteroides. Poucas pessoas, na verdade, vão saber o que realmente aconteceu, cara, o ocorrido. Só as pessoas de dentro mesmo. Eu nem sei quando esse vídeo vai sair ao ar, cara. Provavelmente, no momento que eu posto esse vídeo, já tenho até baixado a poeira disso. Mas eu só queria que, nesses momentos um pouco mais delicados, a gente tente um pouquinho respeitar muito mais o ser humano em si do que o atleta, do que o profissional. Como eu falei, tem muitas pessoas falando que foi por causa de um engasgamento. Chegaram na casa dele e já estavam mortos. E aparentemente foi o engasgamento. E eu, particularmente, não acredito que tenha sido, que ele tenha morrido porque ele se engasgou. Mas também não sei a causa. E também não vou ficar aqui especulando, ofendendo não só a família, mas a memória do Dallas em si. Eu não acredito que tenha sido por engasgamento, mas pode ser que tenha sido, cara. Uma série de pessoas morrem de forma idiotas todo santo dia. E eu não acredito porque eu já vi, eu vi o Dallas passando mal lá no palco. A gente sabe que o uso de esteroides, o uso de esteroides, principalmente hoje em dia, cara, tá meio assustador. E não tem como falar que não usa, cara. O Dallas usava, usava sim. Eu uso. Eu não vou ficar citando o nome de outros atletas aqui porque cada um sabe do seu. Mas todo atleta usa, cara. A diferença é que tem níveis e níveis. Tem quem usa pouco, tem quem usa médio, tem quem usa muito. O que importa é que existe o uso sim. A diferença, como eu falei, tá nos níveis, até nos níveis de competição. O Dallas era um cara que tinha 26 anos, que competiu entre os melhores do mundo, muito jovem, muito jovem mesmo. E a outra coisa que eu queria falar em relação a isso, cara, é que você tem que tirar algo de muito bom desse fato muito negativo que aconteceu. Tem muita gente criticando, falando que o Dallas usou demais, acabou morrendo por isso. Eu tenho certeza. Digamos que essa tenha sido a causa da morte dele, o excesso de esteroides. Eu tenho certeza que se ele tivesse outra oportunidade, ele viria a Terra e faria exatamente tudo igual. Porque foi através disso que, por exemplo, muita gente não sabe disso. Mas foi através disso que ele conseguiu fundar a instituição de caridade dele, que ajuda milhares de pessoas. E isso tudo só foi possível graças à imagem que ele construiu por ser um competidor do Olímpico, por ser um dos caras mais jovens a subir na categoria Open dos melhores do mundo. Eu realmente não sei se foi esse o fato dele ter morrido, mas digamos que tenha sido. Se tem gente morrendo pelos seus objetivos aí, cara, morrendo pelo ideal que acredita, talvez não seria melhor se nós fôssemos atrás dos nossos objetivos, ao invés de ficar tentando criticar ou tentando achar uma causa na morte dos outros. Eu tenho certeza que se ele fosse vivo, cara, ele faria exatamente tudo igual. E eu vou ser sincero. Supondo que essa tenha sido a causa, o cara morreu buscando o sonho dele. O cara morreu lutando até o último minuto para ser o melhor dos melhores. Eu acho que não tem forma melhor de morrer, cara. Eu acho que se eu fosse escolher uma forma de morrer, eu queria morrer lá, cara. Na última gota de esforço, dando o meu máximo pelo objetivo que eu acredito. É tentar seguir o melhor caminho, tentar fazer tudo da melhor forma possível, mas independente de qualquer coisa, dar a vida por um objetivo, cara. Dar a vida por aquilo que eu acredito, por aquilo que move meu coração, por aquilo que faz eu acordar todo santo dia e buscar tentar ser uma pessoa melhor. Eu só queria falar, cara, que eu, sério, eu tô recebendo muita mensagem mesmo. Muita. Eu tô espantado com tantas mensagens que eu tô recebendo em relação ao Dallas McCarvey. Eu parei pra ler quase todas as mensagens que eu li. Era de um nível de ofensa tão grande, cara, que me espantou. Então, independente de qualquer coisa, cara, eu só quero deixar claro uma coisa. Vamos parar de ficar tentando atribuir causa ao que aconteceu. Vamos só esperar a poeira baixar. E aí sim, talvez a gente volte a conversar sobre o assunto. E como eu falei, cara, tem gente por aí morrendo pelos seus objetivos. O que você tá fazendo pra conquistar os seus? Pensa nisso.